Eu vou contar a vocês, lá na minha terra, no sertão do Mapaíba, existe um sujeito que ele representa perfeitamente essa história de Freud. Ele é, ele é, ele propriamente é o escargo do valor religioso. Ele fica do lado, ele se chama Galdino, se chama a rua mais irmã, Galdino do Borges. Aí, um dia, ele, ele estava na feira de Taperuá, que é a minha terra, e o pessoal, no sertão da Paraíba, tem uma cidade assim, Taperuá, e a outra de perto, Soledade, e são rivais. Mas, cada um diz que é mais, é como São Paulo e o Rio, né, cada um diz que o outro é mais importante, é o que o dele é mais importante. Pois bem, então, estava o pessoal de Soledade, discutindo com os Taperuáenses, inclusive Galdino, e cada um dizendo que, os Taperuáenses dizendo que Taperuá era mais importante e os outros que era Soledade. Aí, de repente, chegou um camarada e disse, olha, vocês parem com essa discussão, porque é um lugar bom, só tem um, que é o céu. Aí, Galdino disse, começou a chegar gente besta para a discussão. Aí, cerou cheio de Galdino, e você não acha que o céu é bom, não? Ele disse, e eu vou gostar do lugar, que para ir para lá eu tenho que morrer, rapaz. E depois, o céu não é tão bom, como dizem, não. A seca está por lá também, isso foi na seca de 58, a seca está por lá também. Porque outro dia, dizem que uma das pessoas mais importantes de lá é Nossa Senhora. Outro dia, Fred Daniel passou aqui pedindo imola para ela. A seca está por lá também. A seca está por lá também.